Você passaria nesse psicotécnico? Então responda, como esse homem pode atravessar todos os animais? A canoa só cabe dois por vez e ele não pode deixar uma das ovelhas com o lobo, senão irá devorá-la, vou dar um tempo para você. Descubra a resposta antes que o tempo acabe. Tempo finalizado, você descobriu a resposta? Só quem tem uma inteligência fora do normal consegue chegar à resposta correta, porque veja, se o homem atravessar o lobo primeiro e deixar do outro lado da margem e voltar para buscar uma ovelha, ele terá que deixá-la do outro lado da margem com o lobo para poder ir buscar a segunda ovelha, com isso o lobo irá devorar a primeira ovelha que atravessou. Diante dessa questão, como você responderia esse psicotécnico? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você tem uma solução para essa questão. Já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vai fazer o psicotécnico do Detran. Salva esse vídeo para não perder, curte e segue o perfil.